Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Hoje, hoje eu vou falar de fogo, lenha, carvão e o segredinho. A gordurinha amiga para fazer a sacanagem com o vizinho. Já deve ter chegado numa segunda-feira, numa terça-feira em casa e o vizinho com aquele cheirinho de churrasco. Mas tu não sabe se o churrasco dele é bom, mas o cheirinho te comoveu, te deixou louco. Então hoje tu vai entender o segredo que tu vai usar para sacanear o vizinho, a rua ou o bairro. Depende da quantidade do segredinho que tu vai colocar. Vamos lá, tamo junto. Então, tipos de carvão, tipos de lenha. Eu tenho aqui a melhor madeira, o melhor carvão para o churrasco. Carvão de acássia negra. Essa é a madeira que segura mais brasa por mais tempo e que faz com que tu não precise estar renovando toda hora o carvão. Então, o dia que tu puder optar por lenha de acássia negra e eucalipto, te joga na acássia negra. Que é a lenha que tem a disposição mais no sul do país. Então, olha só. Embalagens de 2kg, 2,5kg, 3kg. Então, aqui eu estou no churrasco de apartamento, né? Indo, indo, caminhando para uma churrasqueira de tonel, para uma churrasqueira tradicional de 2 metros. Aqui, já para tu que tem um comércio, carvão de 8kg. É o mesmo carvão, só que com quantidade diferente. Até chegar no mais profissional, para a churrascaria, que é de 10kg. Falando um pouco de lenha. Lenha ou carvão? Lenha ou carvão? Os dois. Pode ser os dois. Mas, esse tipo de lenha de acássia negra, que não é frutífera, é utilizada nas churrasqueiras de parrija. Que tem aquele berço que tu põe, berço de ferro, que tu deposita a lenha, acende e só vai cair pelo berço a brasa miúda, a brasa top. Esse é um sonho. Porque tu prepara a lenha para virar a brasa e tu só puxa para o teu lado a brasa boa. Então, não tem risco de ter benzopireno, gás da queima incompleta da lenha ou do carvão no teu churrasco. Se for no formato, no canto eu faço uma fornalha e depois eu puxo o que está pronto. Mas, olha só. Cuidado com o uso do carvão. Eu vou fazer ali o fogo, com aquele segredinho que eu falei no início do vídeo. A brasa para ficar pronta leva, em média, 30 minutos. Então, eu vou acender o fogo até diminuir o número de pedras pretas e ficar predominantemente 90% a brasa vermelha. Eu não posso fazer nada. Eu só posso colocar acima da churrasqueira um espeto de cebola, por exemplo, que está com a capa. Ou algo que eu vou fazer no alumínio ou no celofane. Porque no início da queima do carvão, existe a liberação de gases. Gases tóxicos, cancerígenos. Então, eu não posso ter uma pérola como essa picanhazinha e colocar diretamente em cima da brasa do carvão quando ele estiver sendo queimado e virando brasa. Eu tenho que esperar ter no mínimo 90% daquelas pedras pretas queimadas. Predominantemente vermelha, então. Então, seguindo. Aqui eu tenho os tipos de lenha frutíferas. E aqui também embaladas pela quicarvão. Laranjeira, macieira. Aqui eu tenho laranjeira, goiabeira e canela. Olha, essas lenhas eu posso, se estiverem secas, usar na defumação. Ou até na maneira mais tradicional, quando eu estou com a brasa pronta, eu quero dar uma defumada no meu churrasco caseiro, na churrasqueira, eu ponho um pedacinho, jogo ali um pedaço. Lenha de goiabeira ou de laranjeira para dar aquela defumada no churrasco. Porque as lenhas frutíferas têm muito menos resina que uma lenha comum. Aquela que vai no berço para ser queimada, que eu falei no início. Então, se for frutífera, dá para largar uma linha direto na brasa. Se não for, não dá. Porque aí você vai estar largando resina na sua carne. Carvão. Fogo, isqueiro ou fósforo. E um acendedor. Tem acendedor que você compra o bastãozinho. Ou também vem em algumas alças de carvão. Já vem o álcool sólido. Por que álcool sólido ou álcool gel? Porque o álcool 90 já matou muita gente, já feriu, já causou acidente. Então, o mais seguro é o álcool gel e o álcool sólido. Então, chegou o momento de colocar o carvão na churrasqueira. Você já deve ter pensado, te perguntado, quanto que eu uso de carvão para fazer um churrasco? Qual é a proporção por quilos e tal? Vamos para a dica universal. Eu tenho essa churrasqueira, eu preciso aquecer bem a churrasqueira para fazer o churrasco. Seja para duas pessoas, três, quatro, cinco, dez ou quinze. Então, a dica de ouro, carvão a mais. Não economiza no carvão porque tu tem que esquentar a churrasqueira para ter mais autonomia depois. Então, tu capricha no início, aquece bem a churrasqueira e tu gasta menos carvão depois. Então, essa é a jogada. Então, vamos lá. Tenho aqui cinco quilos de carvão. Maneira mais tradicional de abrir o saco. Não te mata com a fuligem, ó. Vira o saco, sai fora. Sai fora, deixa descansar. Não fica respirando ali, porque imagina, se tu for fazer sete dias por semana no churrasco, em dez anos tu já está intoxicado, né? Então, vamos lá. Junta aqui, ó. Ó, dou uma puxadinha, deixa descansar para a fuligem baixar. Retiro, então. Não vai, o saco não fica dentro da churrasqueira, porque é papel, tinta. Então, vamos fazer a brasa a mais limpa possível, tá? Ó. Sem sujeira externa, tirei o saco. Álcool gel ou álcool 90, mas voltando um pouquinho, notaram que eu encostei o carvão no canto da churrasqueira? Eu não comecei no centro, porque quando vira a brasa, eu já aqueço as três paredes da churrasqueira. Se eu fizer a brasa no centro, eu perco energia, porque eu não estou esquentando nenhuma lateral. Então, quando a churrasqueira for uma churrasqueira média, não for assim de cinco metros, quatro metros, eu escolho um canto. Em churrascarias, eles usam a fornalha, geralmente no meio, porque a churrasqueira é muito grande, então eu espalho, começa a espalhar a brasa do centro para as laterais. Nesse caso caseiro, é no canto. Então, eu escolhi esse canto para aquecer as três laterais. Quer escolher o outro canto? Pode escolher o outro canto, mas no centro, tu começa a perder energia. Então agora, álcool sólido ou álcool gel. O que é o mais profissional? Esse tipo de álcool. Tanto que na churrascaria, eles compram um balde de álcool gel para estar podendo acender o fogo com recorrência e mais economicamente. Vamos lá então? Então, no centro do montinho, eu largo o álcool gel. Olha a segurança, olha como não tem problema de se queimar nada. Olha só. Aqui. Acendeu. E eu posso fazer uma casinha com a mão, de tão seguro que é. Eu vou pegar umas pedras maiores. E fazer uma casinha. Mas tem aquele segredo, né? Aquele segredo de ouro que eu falei para sacanear o vizinho. Para dizer para ele, o meu churrasco é cheiroso. E depende da quantidade, vai para o bairro e vai para a cidade. Agora eu vou pegar o segredinho. Então chegou o momento daquele segredinho, que é o seguinte. Vai enfeitiçar o teu vizinho, a vizinhança. E para quem tem negócio ligado a churrasco, esse é o segredo para chamar a clientela. Então olha só, gordura boa da carne. Se tu é amigo do açougueiro, pede para ele separar uma gordurinha. Eu estou tirando uma gordura que não afeta a picanha aqui. Só por cima, só para dar o cheirinho. Tirei a gordurinha. O fogo está aceso. E agora para ter certeza que vai pegar, além de facilitar o fogo vim à tona, vai o cheirinho para o vizinho. Então vamos lá. Gordura boa. Se tu é amigo do açougueiro, já pede para ele separar uma gordurinha. Melhor que a da picanha, só tem uma. A gordura do peito. O granito, a gordura do peito é a mais saborosa do boi. Então vai ser o perfumezinho, o mais olfativo do teu churrasco. Quando teus convidados chegarem, eles já vão sentir, opa, só um pouquinho. Ali está o churrasco genuíno. Agora vamos esperar então. Uns 10 minutos. Quando eu certificar que derreteu essa gordurinha aqui, então não precisa óleo de cozinha. O próprio óleo está saindo da gordura agora. Está virando líquido. E está impregnando no carvão para que pegue de maneira mais uniforme e certeira. Então daqui a 10 minutinhos eu venho, dou uma mexidinha na brasa. E depois de 30 minutos, vão ver a brasa perfeita. Então vamos lá. Olha só. Aqui, 10 minutos depois, eu vou conferir se pegou a brasa por baixo. Olha aqui. Olha lá. Chega junto. Chega junto. Olha lá. Pegou a brasa, está garantido. Então eu posso abrir para dar uma oxigenada. Olha só. Abrir, dou uma mexidinha nas pedras. Para pegar aparelho. 30 minutos depois, olha a brasa que temos. Aí eu dou uma misturadinha nas pedras pretas. O que acontece? Agora já posso dizer para vocês que vai ter um vídeo do galeto de galeteria. É só clicar aqui, porque essa brasa não é em vão. Vamos fazer o galetinho nessa brasa. Então assim, aí tem mais manha ainda para criar temperaturas diferentes na churrasqueira. Mas isso aí tu só vai ver no curso online do embaixador churrasco. Clica no link aqui abaixo que tu vai saber tudo lá. Tamo junto. Então, brasa pronta. Esse é o esquema. Brasas predominantemente vermelhas. E agora sim, tu pode vir com a tua carne acima da grelha ou no espeto e aproveitar a tua brasa. Tamo junto. Pegou?